Olá a todos, junto com esse perfume do Libras é um recado tão especial para você, do Sr. Joaquim de Bicas, e o Sr. Joaquim de Bicas também, porque representam esse perfume, mas depois eu vou te ver. Então pessoal, do Sr. Joaquim de Bicas, falar um abraço para vocês, obrigado pelos votos. E esse possível, Dr. MP, você está querendo o pior no seu estado mais uma vez. Na época do Pimentel, foram várias obras inacabadas, obras paradas, rodovias que mais matam do que realmente quase passacabos, então assim, não dá para poder votar ninguém, bomba, as sócios, os sócios, os topos públicos, por exemplo, é possível, né? Defende o corpo, legalização das drogas e defende a regulamentação do seu celular, das redes sociais. Então a escolha está fácil, vota em dia 30 no presidente, 22, Bolsonaro. Um abraço para todos vocês.